A Bíblia diz em Salmos 46, o versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E nesta hora de angústia, nesta hora de angústia em nossa nação, nós vamos pedir por aqueles que estão doentes, para que eles venham ter o acesso aos cuidados e tratamentos que eles precisam. Nós vamos orar pela paz e perseverança em meio ao sofrimento, nós vamos orar por aqueles que estão isolados de suas rotinas normais, dos seus trabalhos de sistemas de apoio, para que busquem força em Deus. Nós vamos orar para encorajar os milhares de pessoas, as milhares de pessoas que estão em quarentena, esperando descobrir o resultado, se tem vírus ou se não tem vírus. Vamos orar então, você vai acompanhar esta oração comigo, em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus para o que estão doentes, sim meu Deus, em nome de Jesus, ó meu Pai, é no poderoso nome de Jesus, ó Deus, é no poderoso nome de Jesus, Senhor, que nós oramos agora, meu Pai Santo, em favor daqueles que estão doentes, em favor daqueles que estão doentes, ó meu Pai. Em nome de Jesus, ó meu Deus, Senhor, que estão doentes, ó meu Pai Santo, Senhor, que estas pessoas que estão doentes, venham receber o cuidado, venham receber o tratamento, venham receber a medicação necessária, venham receber, Senhor, o tratamento necessário, para que sejam sarados, para que sejam curados, no poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro também, Senhor, que o teu povo, meu Pai, venha perseverar, venha perseverar, Senhor, no meio deste sofrimento, no meio desta angústia, meu Pai, no meio, Senhor, meu Deus, desta tribulação, ó Pai. Meu Deus poderoso, ó meu Deus poderoso, que o teu povo, venha receber consolo, porque o Senhor, é o nosso, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente, na hora da angústia. Meu Deus, meu Deus, meu Pai, Senhor, dá força, dê paz, dê força para o teu povo, perseverar, Senhor, perseverar deste sofrimento, no meio deste sofrimento, ó Pai, que o teu povo venha perseverar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sim, meu Pai, tu és o socorro bem presente, na hora da angústia, meu Pai, lá, Senhor, socorro, traz o socorro para o teu povo, socorro, socorro, socorre esta nação, socorre esta nação, socorre esta nação, socorre este povo, socorre este povo, socorre este povo. meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai Santo, ajuda o Teu povo que está isolado, separado das suas rotinas, dos seus trabalhos, meu Deus, ajuda o Teu povo, Senhor, Pai Santo, para que eles possam encontrar, ajuda no Senhor, ajuda em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Jesus, encoraja, encoraja os familiares, encoraja as vidas, ó Pai, que estão em quarentena, esperando o Senhor, o resultado, se tem o vírus ou se não tem, encoraja estas vidas, encoraja estas vidas, ó Pai Eterno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto